Os play-offs da LNF 2024 chegaram! Minas e a CBF medirão forças para ver quem segue na briga pelo título desse ano. O primeiro jogo acontece no dia 11 de outubro, às 18h, em Belo Horizonte e marca a abertura oficial das oitavas de final da LNF 2024. A transmissão ao vivo será da Cazé TV e da LNF TV no YouTube. Para balançar a rede adversária, o time de Carlos Barbosa confia em Bruno Iacovino e em Barbosinha, que dividem a artilharia do time na competição com 10 gols cada um. Ao longo de toda a primeira fase, o Minas só perdeu duas vezes em seus domínios. Nos jogos contra Magnos e Jaraguá, dois times que ficaram entre os três primeiros na tabela de classificação. Para manter esse bom histórico na Arena UniBH e levar um bom resultado para o confronto em Carlos Barbosa, os mineiros confiam no artilheiro Ribeiro para balançar as redes. Duelo de gigantes! Não dá para perder! LNF, o melhor futsal do mundo!